Mas enquanto vocês se deliciam, que eu sei que a fome é grande, afinal a gente chega aqui muito cedo pra fazer tudo com carinho pra vocês, vamos pra sobremesa. Banana na massa folhada com creme de avelã. Lembra que o creme de avelã eu já ensinei pra vocês aqui no Aquinaband. O que que eu tenho aqui? Massa folhada que você compra congelada em qualquer supermercado. Pega aqui ó, ou você pode ter um cortador de alumínio. Se não tiver o cortador, eu já tô te dando a solução. Pega um potinho mesmo que você tem em casa, faz um círculo. Fez o círculo que vai funcionar como um cortador. Coloca aqui na assadeira. Lembra que a massa folhada você tem que trabalhar com ela gelada. Coloca aqui numa assadeira. Faz outro círculo com esse cortador mesmo, quer dizer com esse potinho, ou com um cortador, com um aro, como a gente chama. Então essa massa folhada você compra congelada, pode ter sempre aí na sua casa, no freezer. Aí você pega um potinho menor, tão vendo que é menor? Um maior, um menor. Eu vou fazer outro folhinho. Aí eu vou colocar esse aqui em volta. Ó, então fica um degrauzinho. Aí, aqui eu vou passar gema. Tem que passar gema na massa folhada pra ela ficar bem bonita, queimadinha, douradinha. Passa bem pouquinho de gema. Nossa, Luísa, mas você não untou, não vai grudar? Não vai grudar porque a massa folhada é pura manteiga. Aí você vem aqui e pega uma banana, corta em rodelas. Olha que receita fácil e barata. Gente, pode ser a banana que você tiver na sua casa, a banana madura. Não faria só com a banana da terra, que é mais salgadinha. Ops, antes da banana, o creme de avelã. Hum! Coloca aqui. E se você perdeu a receita de creme de avelã que eu já ensinei, eu vou postar no meu Instagram pra vocês, que é arroba chefe Luísa Hoffman. Creme de avelã natural sem conservante. Então, uma boa colherada de creme de avelã, umas rodelinhas de banana. Forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 10 minutinhos ou até dourar a sua massa folhada e olha como ela vai ficar. Gente, o pessoal gostou aqui, porque olha, doutor já quer mais, doutor. Mas claro! Olha, gente, o Carlos que comeu... Brincadeira. Olha como fica bonitinho. Gostei desse truque da escadinha aqui, né? Faz a escadinha com a massa folhada, não demora nem 10 minutos e tá pronto. Então aqui, tirando o tempo de cocção da nossa costelinha de porco, a gente fez tudo em 15 minutos aí. Super fácil pra você fazer na sua casa. E olha, eu tô achando que eu que vou ter que experimentar essa. Eu acho que você que vai ter, porque nós estamos no porquinho aqui ainda. Gente, olha que crocante, que bonita. Eu vou morder só pra vocês verem. Hummm... Bom? Muito bom!